Kaique Brito, motorista inocentado e aponta conclusão de inquérito É, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que Diógenes Coelho da Silva, motorista envolvido no atropelamento do ator Kaique Brito Que se recupera aí com um diagnóstico bastante otimista na equipe médica Ele, o motorista, dirigia abaixo da velocidade máxima da via O próprio motorista falou em depoimento que ele achava que a via era de 60 km Estava com uma mãe e uma filha no banco de trás e a via na verdade era de 70 km Imagina se ele tivesse a 70, né? A Splash teve acesso ao inquérito policial que aponta que Diógenes Tafregava em uma média ainda menor do que ele achava 48 km por hora em constante desaceleração Ou seja, o pé não estava no acelerador quando ele atropelou o ator Notícia incrível, né? Porque isso deve inclusive explicar o fato do Kaique estar com a gente até hoje, tá? 48 km por hora, não é 70 que era o que a via permitia Imagina 20 km por hora a mais o impacto que teria sido 1 km a mais na velocidade, gente, já faz um estrago gigantesco Eu já me envolvi num acidente, eu estava a 30, 40 km por hora E eu tive ferimentos muito, muito pequenos, eu estava dentro do carro, né? Qualquer dia desse eu conto pra você a história Mas a velocidade permitida na via era de 70, a conclusão do inquérito foi apresentada nesta quarta-feira Pela 16ª DP da Barra Ainda segundo o relatório, não pode ser imputado qualquer fato criminoso ao motorista Que bom! Diógenes dirigir em velocidade abaixo do limite da via sem apresentar alteração na capacidade psicomotora Pelo consumo de álcool ou até mesmo de algum outro tipo de substância Finaliza que o motorista ainda realizou ações para evitar a colisão Apesar de não ter tempo de reação na frenagem Porque ele não viu o ator saindo de trás do carro e entrando na frente No mesmo dia do acidente, o motorista de aplicativo Diógenes Coelho da Silva Prestou depoimento, realizou exames para detectar se havia ingerido bebida alcoólica Ou alguma outra substância tóxica E aí o resultado foi negativo Ele conversou com o Splash na época ao descobrir Pela reportagem que não teve culpa no atropelamento Aí ele desabafou emocionado e disse assim Acordei hoje com a melhor notícia do dia Agora é tocar minha vida para frente Encontrar com o Kaique e poder dar um abraço bem apertado nele Sempre soube da minha inocência Eu nunca andei acima da velocidade Tenho consciência disso Que bom que tudo está resolvido Graças a Deus, Kaique também já está bem e falando E aí, à medida que o tempo passa A gente já está falando de um mês do acidente O Kaique vai se recuperando progressivamente Acidentes como esse e a recuperação Ela é longa, tá gente? Um, dois anos aí Para que ele possa ter uma vida 100% normal Restabelecida, Leão? Pois é, a gente fica na torcida pelo Kaique Parabéns ao motorista mais uma vez Que agora realmente foi inocentado mesmo totalmente Inclusive estão querendo arquivar o processo Porque já não tem mais o que fazer E só resta a gente desejar saúde para ele E só lembrando que a Stephanie Brito A irmã do Kaique está passando por outro momento difícil Que ela até deu uma declaração Porque o menino dela, o Henrico E teve um mosquitinho que mordeu Ela picou o olhinho dele Ele coçou com a mãozinha, acho que suja E deu aquela celulite, sabe? No olho E uma infecção de bactéria, né? Está no hospital e ela falou Meu Deus, eu acabei de sair de um susto E Deus me bota a prova de novo E ela está lá do lado do filhinho no hospital Então eu vou mandar um beijo Para a Stephanie Brito, para o Kaique Para a família toda Que momento difícil que eles estão passando, né? Um grande beijo E as nossas orações aí pelo Henrico, né? Também Exato, exato Então está aí A gente espera que todo mundo se recupere na família Brito, né? Não só agora o filho dela Mas também o Kaique E tem a sua recuperação plena acontecendo